Olá, nós estamos aqui em Agudos, bem pertinho de Bauru, construindo o Montcap, que foi utilizado na Estação Espacial pelo astronauta Marcos Pontes. É um projeto inovador que nós temos muito orgulho de fazer parte. O Antony é o responsável pelo desenho técnico e o projeto, vai explicar pra gente como é que isso tudo vai funcionar. Bom, é uma honra poder fazer parte desse projeto. E a gente está aqui desenvolvendo toda a parte do painel da cápsula que levou o astronauta Marcos Pontes para a ISS. E esse painel depois vai ser incrementado junto à cápsula. Está aqui ao ladinho nosso aqui. Vamos dar uma olhada. Já temos aqui um dos assentos, que são três assentos. E esse Montcap vai buscar chegar o mais próximo possível do detalhamento, que é a cápsula da Soyuz, que levou o Marcos Pontes para a ISS. É um dos assentos. Tchau, tchau. Vou apresentar para vocês um projeto que estamos desenvolvendo em parceria com a Fundação Astronauta Marcos Pontes. Vocês podem ver aqui, nós estamos recriando o painel da cápsula Soyuz TMA-8 da agência russa, que levou nosso astronauta, o primeiro brasileiro, primeiro da América Latina também, a ir para a Estação Espacial. E nós tivemos acesso, inclusive, de fontes dentro da agência russa para recriar esse painel com os maiores detalhes o possível. A gente está criando essa estrutura toda em madeira com alguns acionamentos. Não vai ser um painel funcional, mas ele replica com todos os detalhes a instrumentação que existia dentro da cápsula. Além do painel, nós temos também algumas peças que são as ferramentas, os acionamentos que eles usam para controlar a cápsula. Então, a gente vai conseguir chegar em um nível de detalhe a partir dessas fotos e usando as tecnologias, as ferramentas, os processos disponíveis no FabLab para replicar todas as partes dessa cápsula de uma maneira que é possível até interagir. Então, a gente usa algumas peças de impressão 3D, corte a laser, fresa CNC, algumas técnicas de acabamento também, outras tecnologias que estão disponíveis aqui no FabLab para conseguir recriar uma cápsula que foi para o espaço. Ficamos extremamente felizes. Ficamos extremamente felizes em poder participar deste projeto que vai comemorar os 15 anos da viagem do astronauta Marcos Pontes. Tudo isso começou em 2018, quando ele visitou o campus da Facens e de lá para cá nós mantivemos muitos contatos que culminaram agora no convite para participarmos da construção deste painel. É extremamente gratificante fazer parte desta história. Contem sempre conosco que nós estamos à inteira disposição, porque a inovação está no nosso DNA. A Facens abraça essa causa da ciência, da inovação, da transformação digital e do estilo. Acesse o nosso site www.facens.org.br. Acesse o nosso site www.facens.org.br. Acesse o nosso site www.facens.org.br. Acesse o nosso site www.facens.org.br.